O nome poderoso, gracioso é o nome do nosso Deus, o todo poderoso, o grande eu sou, Jeovagire, o Senhor proverá, esse é o nome do nosso Deus. E nessa série de vídeos que nós estamos aí colocando mais uma vez para vocês, mamães, para serem edificadas, transformadas, renovadas, vai pegando tudo isso aí e vai crescendo, porque Deus é bom. Eu estou muito feliz por fazer parte desse ministério e porque eu estou cumprindo o mandamento do Senhor e quero motivar você, mamãe, a cumprir também com esse mandamento. Ah, Márcia, mas como é que eu cumpro o mandamento do Senhor fazendo parte desse ministério de mães unidas em oração? Lá no livro de 1 Coríntios 13 diz que o amor, a Bíblia diz que o amor, um dia tudo vai se acabar, mas vai permanecer o amor, que quem cumpre, quem pratica o amor, cumpre todo o mandamento. Um dia, minhas queridas irmãs, a Bíblia diz isso lá no livro de 1 Coríntios 13, que um dia as profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência, que hoje está muito evoluído, um dia a ciência passará. Porém, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses três é o amor. E veja bem, quando eu pratico oração intercessória pelos filhos das minhas irmãs, quando eu sinto a dor de uma mãe, quando eu busco a face de Deus, eu clamo, levanto as minhas mãos para o alto, dobro os meus joelhos e clamo pelos meus filhos, pelos filhos das minhas irmãs, eu estou praticando o amor, o amor, praticando a intercessão em amor. Glória a Deus por isso. Então, eu como uma mãe unida em oração, me chamo Márcia Santos Perato, sou mãe de três filhos, que estão aí na Rede Mundial de Oração, estamos aqui buscando a face de Deus, vencendo, orando pelas escolas que estão cheias de vidas lá dentro. E Deus ama a humanidade, Deus ama essas vidas que estão lá dentro dessas escolas, os professores, e nós estamos aqui lutando, guerreando, batalhando em nome do Senhor Jesus, para vencer e fazer vencido aqueles a quem nós estamos buscando, para vencer. Então, voltando aqui para o nome do nosso Deus, eu quero dizer para você, que Abraão, ele foi um homem que passou por uma necessidade extrema de uma providência de Deus, foi pedido pelo próprio Deus, o seu filho, que fosse sacrificado. Mas Abraão tinha uma convicção dentro de si, que Deus iria providenciar o Cordeiro, e não foi diferente, aquilo que Abraão esperou acontecer. Abraão tinha uma certa convicção de que Deus era o Deus da providência, e eu creio que Deus é a si mesmo. Tenho vivido isso na minha vida, eu creio, e quero que aconteça isso com você também. Continue crendo que o Deus da providência providenciará meios, recursos, para que os seus filhos sejam bem-sucedidos, sejam abençoados pelo Senhor. A Bíblia diz que Deus é o grande eu sou, e Ele se revela a nós como o Deus da provisão, o Deus da providência, o Deus do socorro, o Deus da ajuda. É assim que Deus é para nós. Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que tem aqui na Bíblia, no livro de Atos, uma verdade escrita por Deus. Às vezes a gente fala assim, mas eu preciso de uma providência de Deus, uma provisão, oramos e esperamos na providência, mas não nos damos conta de que todos os dias, nas nossas vidas, Deus já está provendo tudo. E devemos continuar orando, devemos continuar crendo que a provisão e a providência, o socorro bem-presente, vem para nós. Agora olhe comigo aqui no livro de Atos, muitas vezes eu já li o livro de Atos e não tinha me atentado para essa maravilha que está escrita aqui. Atos 14, 17 diz assim, Minhas irmãs, será que Deus preparou as estações frutíferas, as chuvas abençoadas para si próprio? De jeito nenhum, Deus preparou para cada um de nós. Deus providenciou estações frutíferas, chuvas, encheu os nossos corações de fartura e de alegria, porque Ele é bom, porque Ele queria dar testemunho de si mesmo, da bondade dEle para nós, da provisão, da providência dEle diária para nós. Então, quando nós oramos, Deus tem o maior prazer em nos socorrer e em nos abençoar e em responder e em providenciar tudo o que nós necessitamos, pelas nossas vidas, pela vida dos nossos filhos, pela cura deles, pela salvação, pela libertação. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, eu vos convido a orar comigo. Vamos fazer uma oração intercessória. Eu orarei pelos meus filhos e você vai orar pelos seus. E vamos concordar em nome do Senhor Jesus agora, nesse momento, que Ele providenciará um meio, um socorro para esse filho que está desviado, para esse filho que está desorientado, para esse filho que está com necessidade de um conforto, de compreender as maravilhas de Deus, ou de uma prova, ou de um trabalho. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Concorde comigo, que Deus é bom. Deus, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti e faço essa oração intercessória para que o Deus da providência, o grande eu sou, vai adiante de mim, na vida do meu filho, Daniel, Abne e Alice, dê a eles, neste dia, o socorro bem presente, seja o Senhor. E dê a eles a alegria da Tua salvação. E mais, Senhor, providencia para que eles conheçam ao Pai e tenham necessidade, Senhor Jesus, de se aproximar muito mais de Ti. E sejam eles, ó Deus, neles estabelecidos a perfeita e graciosa vontade do Senhor. E que o Deus da providência abençoe também o filho dessa minha irmã que está orando comigo e os guarde, os livre e os conduza em sanidade mental perfeita e os conduza em um trabalho e dê caminho novo e dê renovo nas suas atividades emocionais e financeiras para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lembre-se, amadas irmãs, mães unidas em oração, filhos protegidos, todo filho precisa de uma mãe que ora. E você? Já orou pelo seu filho hoje? Deus vos abençoe, em nome de Jesus.